O Ministério da Economia divulgou que houve uma melhora da situação fiscal do país, com redução do déficit primário em R$ 6,1 bilhões e R$ 130 milhões em relação à avaliação anterior. De acordo com o relatório de avaliação de receitas e despesas do terceiro bimestre, a estimativa atual é de saldo negativo de R$ 59,350 bilhões, contra R$ 65,490 bilhões divulgada no documento anterior. Eu espero que ao longo dos próximos bimestres, final do ano, isso esteja muito próximo de zero ou positivo. Segundo o relatório, também mudou a previsão do PIB para este ano, de 1,5% para 2% de crescimento. Houve ainda ampliação da massa salarial, de 16,3% no segundo bimestre para 18,1% no terceiro bimestre. Está sendo gerado muito emprego na economia e isso está nos permitindo um crescimento que também já tem impacto na inflação. O Ministério da Economia também anunciou um bloqueio adicional no orçamento no valor de R$ 6,739 bilhões para o cumprimento do teto de gastos. Com isso, vão estar bloqueados neste ano R$ 12,740 bilhões em despesas. O maior contingenciamento foi necessário em função de novos gastos nos setores da cultura e saúde. O bloqueio é feito para que ele seja utilizado ao longo do exercício, conforme a necessidade. Então é natural que a gente vá utilizando esse volume bloqueado. Isso é natural e o bloqueio é para isso. Ele é feito para isso.